Na sessão desta terça-feira, dia 3 de outubro, durante a cerimônia de juramento e posse, o deputado suplente Pedro de Assis Silvestre, o Pedrão, que assume por 30 dias, falou na tribuna sobre algumas prioridades que terá no Parlamento. Nesse mandato de 30 dias, espero que possa ser postergado, que possamos, sim, entregar a implantação do transporte marítimo, ao menos a criação da comissão aqui dentro desta casa, que vai implantar o transporte marítimo ligando os municípios da Grande Florianópolis. Não é justo que a população que mora na Grande Florianópolis seja refém de três pontes. Defendo também a instituição da política estadual de transparência, governo aberto e combate à corrupção. Quero também levantar como pauta que em Florianópolis não cabe mais ter uma penitenciária na região central. Hoje, as pessoas que moram no maciço e acompanham lá de cima do morro um centro de detenção merecem ter um outro futuro e um outro visual. Merecem ter um centro tecnológico, um centro cultural, um centro que promova o desenvolvimento para o futuro. É isso que nós defendemos. Defendemos que o IMA seja menos burocrático. E é por isso que nós estamos lançando, já nesse primeiro dia, um importante ato, que é a criação de um grupo de trabalho para acelerar e desburocratizar as mais de 5 mil licenças que estão esperando por um simples ok. O deputado Padre Pedro Baldeceira lembrou que 3 de outubro é o dia da agroecologia e dia da abelha. Nós celebramos, trazemos presente a agroecologia e a abelha. É o dia da harmonia, do encontro, é um dia da gratidão, é o dia da vida. E é nesse sentido que nós destacamos aqui uma das grandes personalidades que têm dedicado a sua vida, o seu trabalho na defesa do alimento saudável, de um planeta saudio e bom de se viver, que é a pesquisadora Ana Primavesi. E foi ela, que no contexto nacional, em homenagem a ela, que no contexto nacional se tem criado o dia da agroecologia. O deputado Edilson Massoco, atual líder do governo, ocupou a tribuna para fazer alguns esclarecimentos. E aqui está o Alex Brasil, que me colocam já, como estaria assumindo a minha vaga aqui, no qual a matéria diz que eu teria me licenciado. Cheguei aqui na segunda-feira de manhã, o Alex Brasil estava no meu gabinete chorando de faceiro, porque assumiu a Vagnaleski. E eu tenho que dizer para ele que isso não passa de uma mentiragem que alguém plantou em relação à liderança do governo. Porque houve muita especulação também. Então essa é a verdadeira informação. Me pediram 30 dias, eu falei, não, isso é coisa do governo. Para mim não muda nada. Não muda nada. A liderança é o que menos interessa. O meu compromisso é com os catarinenses. O deputado Emerson Stein divulgou uma audiência pública que realiza amanhã em Porto Belo e criticou uma ação da Prefeitura de Bombinhas. Amanhã teremos uma importante audiência pública lá no município de Porto Belo. que vai tratar de um assunto muito importante. Um assunto, deputado Massoco, que há muito tempo é debatido em Santa Catarina, há muito tempo é debatido na nossa região. É um novo acesso, uma nova entrada para Porto Belo, ao município de Bombinhas. Desde o primeiro dia que aqui estive, eu falei sobre essa matéria. E para nossa surpresa, a partir de segunda-feira agora, dois dias antes da audiência pública, deputado Egídio, nos deparamos com o prefeito de Bombinhas, atual presidente da ANFRE, entrando num acesso que está embargado pelo Ministério Público Federal, metendo a máquina do município, a qualquer jeito, sem licença ambiental e sem autorização do município de Porto Belo, porque é a área do município de Porto Belo. Há dois dias da audiência pública que nós vamos buscar, sim, você que está nos ouvindo, através de licença ambiental, através de autorização, mostrar de como pode ser feita a estrada, uma estrada parque que ninguém possa construir, uma estrada que possa ser feita de maneira que a fauna passe, que não prejudique a fauna, que não prejudique o meio ambiente. Agora, não meter a máquina do jeito que meteram a máquina no dia de ontem, lá nesse acesso ao município de Bombinhas. Já o deputado Mário Mota destacou o editorial intitulado Mal Comportamento, publicado pelo jornal Omonatran, mantido pelo Movimento Nacional de Educação no Trânsito. Falta de atenção de motoristas e pedestres, 36,6%, desobediência às regras e leis, 14,4%, excesso de velocidade, era de se esperar, 9,8%, e uso de álcool e drogas, dirigindo, 5%. Somando estes quatro fatores, que são comportamentais, nós chegamos a 65,8%, como causas dos acidentes, exclusivamente pelo comportamento dos condutores. A quinta causa de morte, segundo o levantamento, diz respeito às condições dos veículos, 4,5%. Para o diretor executivo da Federação Nacional de Inspeção Veicular, Daniel Bassolli, esse também é um ponto que deve ser encarado como um fator comportamental, uma vez que a responsabilidade de manutenção veicular é do proprietário do veículo. O deputado Antídio Lunelli fez um discurso para criticar e responsabilizar os apoiadores do que ele considera a agenda da esquerda. A famigerada ação sobre o marco temporal, que não é de agora, que votado no Supremo Tribunal Federal já está fazendo vítimas no Brasil afora. Quem está por trás da proposta vão de partidos políticos, ONGs da esquerda até internacionais, índios que são manipulados, menos os índios que querem apenas viver decentemente e plantar para a sua subsistência, que é o que fizeram a vida inteira e ainda hoje. Querem outros exemplos da agenda da esquerda para o Brasil e que ninguém está se dando conta? Foi aprovado o projeto de lei do vereador Eduardo Suplicy do PT, em São Paulo, que cria cotas em concursos públicos para ex-presos. O mesmo projeto obriga que empresas contratadas para obras públicas reservem 5% das vagas para ex-presidiários. A liberação da maconha é só o começo. Já se fala que no Brasil deve existir uma justiça indígena. O deputado Sargento Lima criticou pautas que estão sendo votadas no Legislativo Federal e no Supremo Tribunal Federal e anunciou uma manifestação em várias cidades do país contra a legalização do aborto. Na cidade de Joinville nós faremos no dia 8 a nossa manifestação a favor da vida, contra o aborto. Difícil de explicar, talvez seria para um extraterrestre que aqui a gente tem que fazer uma manifestação para dizer que a gente é contra algo que já é um crime, que já é tipificado, que o Código Penal já diz que é crime. Mas tudo bem. Nós vamos levar, continuar defendendo o direito nosso de se manifestar contrário a coisas absurdas como essa. O deputado Zé Caramori ocupou a tribuna para falar sobre a campanha Outubro Rosa de combate ao câncer de mama. No Brasil foram estimados 73.610 casos novos de câncer de mama em 2023, com risco estimado de 66.54 casos a cada 100 mil mulheres. O câncer de mama também ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres. as maiores taxas de incidência e de mortalidade pasmem senhoras e senhores estão nas regiões sul e sudeste do Brasil. E o que nos assusta nos preocupa e nos faz usar essa tribuna nesse momento é que aqui em Santa Catarina esse maravilhoso estado que habitamos que nos abriga que nos acolhe a estimativa é de que em 2023 tenhamos 39 mil novos casos segundo o Instituto Nacional do Câncer. O deputado Pedrão voltou à tribuna no final da sessão para detalhar como deverá ser o grupo de trabalho que ele pretende criar para agilizar o trâmite de documentações no Instituto Estadual do Meio Ambiente. hoje nós temos cerca de 10 mil vistorias a serem realizadas apenas pela autodeclaração nos alvarás. Precisa que o técnico do IMA vá até a empresa e diga está tudo ok o seu autodeclaratório está correto está aqui o seu alvará vai trabalhar vai gerar emprego vai gerar renda paga os impostos para o Estado movimenta essa economia traz nova dinâmica e numa outra ponta nós temos mais de 5 mil pedidos de novas empresas para terem o seu licenciamento analisado e aprovado pelo órgão ambiental do Estado. Vou propor senhor presidente e conto com seu apoio do deputado Lunelli deputado Zé Caramori um grupo de trabalho onde nós vamos trazer juntos o Ministério Público Estadual trazer os responsáveis pelo IMA os deputados que desejarem estar junto desse grupo e os empreendedores para que nós possamos fazer um sistema de mutirão essas análises que estão há tanto tempo travadas e no modelo de taques administrativos termo de ajustamento de conduta e no modelo